E como diria o meu amigo Rikki, e aê! Como vão meus caros? Eu sou o Shiryu e vocês estão no OpenMet, o seu canal para a descoberta de novas bandas de heavy metal. Neste vídeo nós vamos conhecer o heavy metal melódico francês da banda Eutária. A banda no final de 2014 lançou o álbum Inocente, ou seja, um material bem recente. E nós vamos ouvir a faixa da F-Passenger para começar esse vídeo. Focus on! There's not two days I was not myself Losing control Playing hard, 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 hard Hold em! Hold em! Don't fall! Don't fall! Don't fall! Rain! The burning hell! Don't fall! Don't fall! Don't fall! And I can't hold on, oh damn! QUE É A PODER-QUERCIÕN IN MY MIND! I'M NOT ALONE!!! NERJEN't PASCENDER! NISPOOTH SAMPLE! CAUS DOI' NUMENT PRAISE THE KILL! NERJEN't PASCENDER! FEELS OF STEAL RORE! FROM THE EYES OF ELETRUPI! NERJEN't PASCENDER! NISPOOTH SAMPLE! CAUS DOI' NUMENT PRAISE THE KILL! NERJEN't PASCENDER! FEELS OF STEAL RORE! From the eyes of his revenge Oh damn, freaking hell I feel relief when it's melted Oh damn, insane hell Taking their life makes me feel better Can I really control this body? I can be sure What is that voice, that question in my mind? I am not alone Lepasender, needle samples Telling you one place to kill Lepasender, feed the tumor From the eyes of his trophies Lepasender, needle samples Telling you one place to kill Lepasender, feed the tumor From the eyes of his trophies These last few days I want them myself Losing control Brain perpetual Brain Trailed 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 Oh hell, here I am Sorrow and distress And now, here I fight Trying to remember the being I was Can I really control this body? I can be sure What is that voice I question in my mind? I am not alone Dark passenger, needs food samples Telling humans, praise the hell Dark passenger, keeps up terror From the eyes of destruction Dark passenger, needs food samples Telling humans, praise the hell Dark passenger, keeps up terror From the eyes of destruction DARK PESSINGER Faixa nº 7 do álbum Innocent dos franceses do Eucária E agora sem perder tempo nós passamos para a faixa Black Hole Espero que vocês escutam e bom som Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gild what you have learned Just turn the key, then walk away And the world hears you from these days Gild what you have learned This is time to get back to life This hope is what I am Looking for freedom alive And now that I feel what the pride I was like I'll take care of what you left behind This care I hide to keep you so high It's all under what you have learned Take me, attack me, and with me I'll come back to life Tell me, now break me, it's already that time's like a night In the dark and the woods, let me reach my destiny Freedom, will I? From what I'd never be back to life From what I'd never be back to life From what I'd never be back to life A faixa Kiss of Underworld Que encerra o álbum Innocent dos Franceses O atual line-up da banda é formado por Louris Girard nos teclados Jean-Yves Girard nos guitarras Vincent Trautman nos baixos Benjamin Nicolino, ex-gitarrista e atual baterista da banda E o vocalista Pierre Caravalhona ou Cara Eutario Eu não sei exatamente como o músico se identifica no encarte do álbum Mas eu consegui essa informação junto ao pessoal do Eutario Novamente na descrição do vídeo eu deixei links Para que vocês possam entrar em contato com a banda De repente tirar essa dúvida junto ao vocalista da banda Para saber como ele se identifica Espero que vocês tenham curtido o som da banda Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe o seu curtir Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo, meus caros Muito obrigado por assistirem E até o próximo vídeo